A Vila Maria Rosa e o São Judas Tadeu, que ficam próximos à barragem do João Leite, estavam ontem alagados. Vamos pra lá, pra saber como é que tá hoje a situação? Ô, Pathy, a gente acabou de ver uma reportagem, inclusive, a respeito da questão da barragem, e aí, com esse alagamento aí, a turma deve ter ficado ainda mais assustada, né? Com certeza, viu, Manu? Mas esse aqui já é um problema antigo. Eu conversei com o morador agora há pouco, que me contou que vive aqui há 20 anos, e há 20 anos sofre com os alagamentos. A gente tá aqui na rua Angélica Silva Nunes, perdão, Vila Maria Rosa, em Goiânia. Olha só a situação, a rua praticamente toda alagada. Alguns veículos, inclusive, a gente mostrou mais cedo, a gente acompanhou aqui mais cedo, fez as imagens, de que eles retornaram, ficaram com medo de enfrentar aqui a água, que hoje não tá tão alta, viu, Manu? Segundo informações de moradores, já teve bem mais alta, cerca de um metro. Aqui, inclusive, tem algumas armadilhas, buracos aqui no asfalto. Então, quem arrisca, principalmente motociclista, pode acabar caindo, sofrendo acidente. Por isso, a gente entende até o pessoal não tentar arriscar. E toda essa água, quando sobe ainda mais, ela acaba invadindo algumas chácaras aqui da Vila Maria Rosa, região norte da capital, Manu. A gente vai, inclusive, entrar em uma dessas chácaras. O morador, ele preferiu não gravar entrevista com a gente, mas autorizou a nossa entrada, porque, segundo ele, além de toda a água que vem da rua, também transborda o rio João Leite. O ribeirão João Leite acaba subindo com a quantidade, com o volume de água dos últimos dias e alagando toda a chácara dele. A gente já vê aqui no portão, olha só, a quantidade de água escorrendo pra rua, o que acaba piorando esse alagamento aqui da rua onde a gente tá, Angélica Silva Nunes. E o quintal da casa dele, olha só, ficou praticamente uma piscina, viu, Manu? Nós entramos em contato com a Saneago, que é a responsável pela barragem do João Leite, que disse o seguinte, que a água da chuva, ela corre o curso normal pra dentro do ribeirão. Por isso, vem da rua, vem das calhas da casa, vem ali também dos bueiros pra dentro do ribeirão. E que se tá acontecendo alagamento nas ruas é por conta da prefeitura, da CEINFRA. A gente, então, entrou em contato com a CEINFRA, que informou o seguinte, que tá enviando equipes aqui pra região, tanto pra Vila Maria Rosa, quanto pro setor São Judas Tadeu, pra analisar a situação. Vou pedir, inclusive, pro Magrão mostrar aqui, pro pessoal ter uma ideia da altura da água só aqui no quintal dessa chácara. Manu, olha só, já tá chegando aqui na metade, né, da perna da canela. Se a gente entrar mais pra dentro aqui do quintal, essa água vai aumentando. E essa é uma situação, como eu disse, que, segundo o morador, já acontece há cerca de 20 anos. A gente tem umas informações aqui das precipitações da chuva no mês de março. Essa região que a gente tá aqui foi a precipitação só agora, no mês de março de 2023, de 80 milímetros de água. As áreas mais atingidas são a região noroeste, lá perto da aeródromo, 141 milímetros. Jardim Curitiba, com 131 milímetros. Então, é muita chuva pra esse mês de março. Chuva é de verão aí, nas águas de março, fechando o verão. E a previsão é de mais água, né, Manu? Fica o alerta. Fica o alerta, então, né? E essa imagem aí, né, graças a Deus, né, sem tirar a vida de ninguém, né, nem maiores riscos. Mas é um transtorno, sem dúvida alguma, né? O morador, já quando começa a chover, já começa a pensar, lá vai, lá vou eu ter que fazer alguma coisa pra ir tirando os móveis, pra ir tirando tudo aquilo que não pode, né, ter contato com a água. Que canseira isso, né, gente? Acho que a palavra que descreve isso é essa, né? Mas, graças a Deus, sem oferecer grandes riscos, pelo menos se a água ficar assim, né, nesse nível.